M.K. não para Livre, a graça me fez livre O castigo que me traz a paz Não existe mais Quebrou M.K. não para O plano da redenção Me transportou Para a luz Não sou refém Não sou refém Olá queridos, nós somos aqui na audição do CD do Ministério da Serão na Terra Ferida 2016 Gente, tá lindo! Glórias a Deus por tudo que Deus fez E eu tenho certeza que esse CD vai impactar a tua vida Você vai ouvir canções que são tremendas Letras maravilhosas vindo do trono do Senhor Jesus A audição tá sendo uma bênção E vai impactar esse CD na tua casa, na tua vida Em nome de Jesus, fique ligadinho aí M.K. não para Que o meu amor é teu Que o meu amor é teu Verdadeiramente livre sou Teu amor me capturou Que o meu amor é teu Que o meu amor é teu Verdadeiramente livre sou Teu amor me capturou Oi gente, a gente tá aqui na MK hoje Fazendo a sessão de foto de CD novo Tá lindo, lindo, lindo E vocês vão conferir daqui a pouco lá na MK News MK Não Para, tudinho Confira aí, tá? Beijo